Passarinho voa os bancos em cima do pé de manga no cerrado É só sair e encher as mãos de que tá me ligado Damião e Elizabeth, ao longo desses 38 anos do Frutos da Terra já tivemos muitas experiências gravar com sol escaldante e gravar com chuva, uma chuvinha finita essa aqui queria até saber se vocês tem alguma música aí que fala de chuva cujo tema aborde a chuva, né? É interessante, né? Você sabe que tem uma parlendazinha, né? Chuva choveu, goteira pingou, pergunta o papo se o papo molhou, né? Isso é coisa que diverte a criançada, ou divertia, né? Hoje estão esquecendo as parlendas, né? Exatamente A nossa cultura oral tá ficando pra trás Verdade Muito bem, mas tem uma música programada já para hoje, né? Avenida Boiadeira Avenida Boiadeira Zé Fortuna? Zé Fortuna Mas antes de vocês cantarem, uma lembrança Vocês trouxeram hoje um violeiro pra acompanhá-los, né? Exatamente Hoje com a gente aqui é o nosso amigo Jonas, violeiro, violeista O Jonas na viola Vamos lá Como em quase todas as cidades Há uma avenida onde passa o campo Em minha terra também existia Uma avenida só em meu passado E foram tantas tardes de sol claro Tantas e tantas nuvens de poeira Que essa avenida hoje traz meu nome Depois de ser estrada boiadeira Velha avenida Onde deixei Castro de infância Que virou saudade E hoje existe Em cada esquina Meu nome escrito Para a eternidade Foi a boiada A longa do meu tempo A passo lento Em silêncio andando Meu coração Fere o boiadeiro Sabe que chega Mas não sabe quando Talvez quando as paineiras tenham Aberto as suas flores perfumadas Igual um dia Igual um dia A paineira velha Sua sombra serviu Pra descansar Boiada Velha avenida Onde deixei Rastro de infância Que virou saudade E hoje existe Em cada esquina Meu nome escrito Para a eternidade Se a dor se escreve Em lápide de pedra Hoje encontrei Em placas Reluzentes Meu nome escrito A brilhar Porque Essa homenagem Recebi Contente Foram quarenta anos De trabalho Que felizmente São reconhecidos Quando os meus versos Para o céu Voarem Em minha terra Alguém os tenha lido Velha avenida Onde deixei Rastro de infância Que virou saudade E hoje existe Em cada esquina Meu nome escrito Para a eternidade Velha avenida Velha avenida Onde deixei Rastro de infância Que virou saudade E hoje existe Em cada esquina Meu nome escrito Para a eternidade Recebo aqui com muita satisfação Conhecido de muitos anos É o Jota Carreiro Que é presidente Da Federação Goiana Dos Carreiros Jota, tudo bem? Tudo bom, amigo É um prazer Muito tempo Que você não me convidava E para mim É um prazer Estar com você Pois é São as oportunidades E eu observei o seguinte Enquanto a gente estava Gravando aqui Outras atrações Você estava dando uma volta Viu os carros de bois Ali, antigos Viu os carros de bois Que beleza Carro de mais de 80 anos Eu analisava aquele carro Pois é Aqui é uma exposição Realmente dos nossos objetos Da engenharia antiga Dos transportes Como o carro de bois Aqui no Memorial do Cerrado Você pode ver tudo isso aqui Mas Jota O nosso assunto hoje É carro de bois Carreiro, carro de bois Há dois anos Que Trindade não realiza Sua festa Logo não realiza Também a Romaria dos Carreiros Está esperando para o próximo ano Agora Esse próximo ano A prefeitura já está organizando E eu acredito Amilton Que é a festa Que vai dar mais gente Mais Romeiro Romeiro que recebeu Uma graça do Pai Eterno Com essa doença Alguém que ganhou a graça Então eu penso Que vai ser a maior Romaria Número de pessoas Em Trindade Agora Falando de carro de bois Nós estamos sim Com problema Muitos carreiros Venderam os bois Porque ficar dois anos Com o boi no pasto Ninguém aguenta E a rouba do preço Que foi E agora Eles estão comprando Boi para mansar Para vir para a Romaria Pois é Jota Dá uma dor no coração Quando a gente Sabe que um boi de carro Que trabalhou tanto Vai para o frigorífico Vai para o açougue É duro É doido Mas tem muitos carreiros Que manteve o boi ainda Manteve Mesmo com essa crise Com a epidemia Sem desfilar E ele está lá firme Com o boi dele E outros aí Mansando os bezerros Para a próxima Romaria Puxar o carro O ano que vem Com muita fé no Pai Eterno Eu quero que todos os carreiros Não desanimam Mansa os bois E vamos para a Romaria Do ano que vem Se Deus quiser O ano que vem Estaremos acompanhando Pela terceira vez A Romaria dos carros de bois Isso é muito importante Você fazer isso Resgatar a tradição É o dever de muitos Eu peço a todo mundo Que gosta do carro de boi Não deixe essa tradição acabar Aos autoridades Prefeitos Todo mundo Ajudar Inclusive você Que é um apaixonado Dá esse apoio Para nós Na mídia Pois é Vamos então lembrar Umas músicas Que falam do carro O tema principal da música É o carro de boi Vamos lembrar E da Romaria de Trindade É a música do Valtim Que virou o hino Virou o hino Pois é Vamos a ela Levantei cedo Juntei a boiar A fé no pé E os pés no chão Meu velho carro Cantou no estrada E o pó vermelho Levantou no chão No passo lento Saiu a jogar Pra Romaria E o pés no chão Sou romeiro Sou romeiro Que caminha Sou devoto Do Senhor Caminhando Pra terra Santa Pede a trindade Da fé E do amor Sou romeiro Que caminha Sou devoto Do Senhor Caminhando Pra terra A santa Pede a trindade Da fé E do amor Aí na terra Do Pai eterno Minha jornada Durou longos dias Trabalhei duro O ano O ano O ano Teiro Fiz os meus planos Pra Romaria Pedi aos anjos Pra iluminar Meus passos E o Pai eterno Pra ser O meu guia Sou romeiro Que caminha Sou devoto Do Senhor Caminhando Pra terra Santa Velha trindade da fé e do amor Ao ver ao longe seu santuário Templo sagrado em forma de cruz Aonde o Pai fez a sua morada Um santo espírito, seu Filho Jesus Dou meus louvores pra chegar de novo Na terra santa coberta de luz Sou o romeiro que caminha Sou o devoto do nosso Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Eu sou o romeiro que caminha Sou o devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Tengo a perna Lá no mato No Brasil tem gal No Brasil tem gal Chegou No Brasil tem gal